O segredo que Hitler não conseguiu levar para o túmulo. Revelado pela primeira vez no Brasil, a terapia revolucionária que pode matar as células do câncer. Caro leitor, cara leitora, antes de mais nada é meu dever avisar. Você está prestes a conhecer a descoberta mais controversa e promissora da história da medicina mundial. Historiadores afirmam que ela foi abafada desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Até mesmo agora, enquanto você lê, há um poderoso setor da mídia interessado em manter a informação escondida. De forma que não me surpreenderia nada se esse vídeo saía do ar subitamente. Tudo porque essa história verídica mexe num vespeiro em que poucos ousaram tocar. Até hoje. Em 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial, um célebre médico e pesquisador alemão, forçado a trabalhar por ordens diretas de Adolf Hitler, teria conseguido o que parecia ser impossível. Não foi à toa que esse médico ganhou dois prêmios Nobel, sendo que um deles, os nazistas o proibiram de aceitar. Em breve você vai entender o motivo. Era comum ouvir seus colegas de laboratório dizerem Sim, esse é o único cientista que nos oferece a esperança de um dia descobrir a cura para o câncer. Sim, estou falando do que pode ser a mais importante revelação na história da medicina. E cada detalhe desse milagre com o potencial de salvar vidas está preservado, em suas anotações pessoais. Uma verdadeira relíquia de guerra, perdida por gerações, redescoberta e hoje finalmente revelada. É um fato, graças aos documentos obtidos, agora sabemos que esse médico químico e cientista alemão entendeu profundamente a verdadeira origem de todas as células cancerígenas. Mas essa história fica ainda melhor, porque esse médico descobriu também uma eficiente solução contra o câncer. Uma forma de matar apenas as células cancerígenas. É por isso que os pesquisadores de hoje tratam essa descoberta como o santo grau da medicina. E não é exagero. A terapia descoberta é simples, livre de efeitos colaterais e sem dores, além de não envolver quimioterapia, radiação ou cirurgias. Se você ou alguém que ama tem ou teve câncer, é fundamental ter acesso a esse método o mais rápido possível. Afinal, ele pode perfeitamente ser aplicado junto com o tratamento convencional. E mesmo se estiver saudável, é importante que você tenha acesso a esse método agora e se mantenha livre dessa preocupação. Infelizmente, esse conhecimento foi esquecido. Mas nos últimos cinco anos, a comunidade científica teve de reconhecer. A teoria que realmente descobriu o calcanhar de Aquiles do câncer vem de um médico alemão financiado por Adolf Hitler. E graças a esse acontecimento improvável, hoje você poderá acessar um método eficiente nos seguintes casos. Prevenção. Você poderá fazer do seu corpo uma verdadeira fortaleza contra o câncer. Estágios intermediário ou avançado. A terapia é um indispensável aliado nessa batalha. Pós-câncer. Se o pior já passou, é uma arma fundamental para garantir que nunca mais volte. Em outras palavras, saber desse valioso segredo significa que você e sua família podem estar a salvo da segunda maior causa de morte no Brasil. Eu imagino o quanto isso parece impressionante, mas trago provas de tudo o que disse, que você verá já nas próximas linhas. E mais. Vou apresentar a surpreendente história real de um homem com câncer nos ossos na fase de metástase e vou revelar como você poderá acessar hoje o método que ataca essa terrível doença onde ela é mais vulnerável. Vamos começar agora, enquanto esse vídeo ainda está no ar. Como falei, a história realmente inicia com o mais improvável dos personagens. Adolf Hitler. Um dos maiores genocidas da história. Em 23 de maio de 1935, após uma cirurgia para remover pólipos da laringe, Hitler se tornou obcecado em achar a cura do câncer. Por um motivo muito simples, o Führer tinha pavor da doença. Sua mãe havia morrido de câncer de mama, ele já sofria fortes dores abdominais e depois do surgimento dos pólipos, Hitler estava paranoico com a possibilidade de já estar com câncer. Por isso, colocou comum um dos objetivos do seu terceiro Reich encontrar a cura. E por mais ambicioso que isso possa parecer, não era mais um de seus devaneios. A Alemanha da primeira metade do século XX era uma potência científica, muito além de qualquer outro país. Não era coincidência que, entre 1902 e 1931, a cada três vencedores do prêmio Nobel, um era alemão. Por isso que, ao assumir o poder, Hitler estruturou laboratórios por toda a Alemanha com os mais renomados cientistas. O objetivo era um só, descobrir a cura para o câncer. E um dos cientistas mais brilhantes da época, o doutor Otto Heinrich Waburg, conseguiu o que parecia improvável. Waburg descobriu como o câncer se desenvolve e encontrou uma forma surpreendentemente eficaz de matá-lo. Ainda melhor, ele descobriu como reverter o câncer atacando seu calcanhar de Aquiles. Seria essa a descoberta pela qual todos esperávamos? Porque essa é a única terapia médica já descoberta que explica como uma célula cancerígena se desenvolve no organismo. E também mostra como seu corpo pode matar essas células sem nenhum efeito colateral. Isso será compartilhado com você hoje. Vamos começar pela mente que descobriu tudo isso. O doutor Otto Waburg foi, talvez, o médico mais brilhante de sua época e um dos maiores de todos os tempos. Otto era filho de Emil Waburg, também um grande cientista. Sua casa era frequentada por gênios da ciência, como Albert Einstein. Sendo um prodígio desde pequeno, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, Otto Waburg já era conhecido. Suas pesquisas sobre a respiração das células fizeram dele ganhador do Prêmio Nobel de 1931. Na verdade, entre 1923 e 1932, ele foi indicado para nada menos do que 46 prêmios Nobel. Ele detinha um PhD em Química e graduação em Medicina. Mas o que chama mesmo a atenção é uma outra particularidade do doutor Otto Waburg. Ele tinha ascendência judia. Isso ajuda a explicar por que os nazistas o proibiram de receber o Prêmio Nobel de 1941, que seria o seu segundo. Mais do que isso, ele era possivelmente o único de família judia não perseguido pela temida SS. O fato dele ter continuado sua rotina de trabalho em plena Alemanha nazista atesta o quanto sua pesquisa era valiosa. Na verdade, certa vez tentaram prendê-lo por causa de seus comentários contra os crimes cometidos pelos nazistas. Mas sob ordens diretas de Adolf Hitler, ele foi solto e seguiu trabalhando normalmente em seu laboratório. É isso mesmo que você ouviu. Adolf Hitler foi capaz de proteger um descendente de judeu em plena Alemanha nazista porque sabia que ele era o único que poderia descobrir a verdadeira causa do câncer. Nas décadas de 30 e 40, as pesquisas do doutor Otto Warburg sobre como as células se alimentam revelaram um fato impressionante. As células cancerígenas funcionam de uma maneira completamente diferente das células normais para poderem sobreviver. Elas utilizam um combustível para gerar energia diferente do que as células saudáveis precisam. E se você simplesmente cortar esse abastecimento, as células cancerígenas morrem. O melhor é que as células saudáveis não são afetadas por esse mecanismo, porque tem outra fonte de abastecimento. Não há nenhum motivo para você não aderir a essa terapia. As células cancerígenas morrem quase que imediatamente e as normais continuam funcionando de forma saudável. É simples, seguro e livre de efeitos colaterais. Sem dúvida alguma, é um divisor de águas na história da medicina. E você pode ter acesso a essa terapia agora mesmo. Acho um absurdo, mas sei porque a mídia nunca falou amplamente sobre esse conhecimento. Por quê? Bem, irei revelar essa razão criminosa a você. Antes, acho importante explicar melhor como a descoberta do Dr. Warburg pode ajudar você e sua família a se proteger do câncer. Se infelizmente está lutando contra a doença hoje, se já travou essa batalha no passado e felizmente conseguiu superá-la, ou ainda que não tenha essa terrível doença, você precisa saber disso enquanto esse vídeo ainda está no ar. Trata-se de um passo a passo elaborado com base nas recomendações do próprio Dr. Warburg, e que hoje, pessoas como você finalmente poderão acessar. No entanto, ele está disponível somente por meio dessa apresentação. Agora, irei provar a você como esse brilhante cientista alemão conseguiu descobrir o milagre da medicina. Eu mesmo também fui cético em relação a tudo isso. Afinal, como poderia a descoberta médica mais importante da história estar perdida durante esse tempo todo? Mas essa impressão passou assim que li as primeiras páginas desse brilhante estudo. O Dr. Warburg conseguiu descobrir a estranha característica que as células cancerígenas têm em comum. E explorando essa característica exclusiva das células malignas, você poderá evitar o crescimento de um tumor e recuperar sua saúde. Agora você saberá como. Em toda célula, existe uma estrutura chamada mitocôndria. Ela funciona basicamente como um motor, e existem milhares delas em cada célula. Nas células saudáveis, esse motor transforma o oxigênio que você respira e a comida que você ingere na energia para sustentá-las. É como se fosse a casa de força dessas células, capaz de gerar a energia que as mantém vivas. E o que o Dr. Warburg percebeu com seus experimentos foi simplesmente brilhante. Ele descobriu que as mitocôndrias não funcionam da mesma maneira nas células cancerígenas. Nelas, acontece o seguinte. Essas mitocôndrias param de usar oxigênio como combustível para produzir energia, e passam a realizar um mecanismo diferente, utilizando uma outra substância como sua principal fonte de energia. O problema é que todos nós consumimos esse combustível diariamente, sem perceber que estamos abastecendo um câncer. E isso, lógico, é muito ruim. Quando suas células passam a gerar energia sem oxigênio, elas perturbam todo o território onde estão e começam a se multiplicar desordenadamente. Em outras palavras, elas se transformam num tumor. Os cientistas nomearam esse processo de disfunção mitocondrial. E graças à descoberta do Dr. Warburg, hoje podemos chamar essa anomalia de origem do câncer. E a substância que alimenta tudo isso pode estar presente. No seu café da manhã reforçado todo dia, no seu sanduíche leve, que às vezes substitui o jantar, até mesmo numa inocente barrinha de cereal. E é meu dever avisar, é grande a chance de você já tê-la ingerido hoje. Você já deve ter percebido a lógica por trás dessa descoberta revolucionária. Se essa substância é o único alimento das células malignas, uma vez que você retirá-la do seu corpo, as células cancerígenas morrerão de fome, uma após a outra. Foi o que aconteceu com o médico americano, o Dr. Fred Hatfield, diagnosticado com câncer nos ossos em fase de metástase. Me deram três meses de vida, e foram três médicos diferentes que falaram a mesma coisa. Mas depois de consultar um quarto médico que aplicou esse mesmo método ao qual você terá acesso hoje, meu câncer se foi, completamente. Até hoje não há mais sinal dele. Já faz mais de um ano. Para conseguir essa verdadeira façanha, Fred não precisou de sessões de quimioterapia, cirurgias invasivas ou remédios caros. Tudo o que ele precisou fazer foi eliminar do seu corpo o que a ciência recentemente nomeou de efeito VABURG, o caminho para frear as células cancerígenas. Ao melhor estilo antes tarde do que nunca, os cientistas finalmente vêm dando crédito a essa brilhante descoberta. Só no Google Acadêmico, são quase 14 mil estudos referenciando o método que pode matar o câncer de fome. O que, convenhamos, ainda é pouco, diante da magnitude dessa revelação. E você já deve ter se perguntado, por que eu nunca ouvi falar de algo tão importante assim? A resposta é simples. Estamos falando de uma terapia natural, que se concentra em eliminar uma substância não agressiva para uma célula normal, mas que se torna o combustível para alimentar a célula cancerígena. Não de remédios caros, com os quais a indústria farmacêutica já se acostumou a faturar fortunas. Qual seria o interesse dos poderosos em divulgar algo que não se pode nem patentear ou lucrar em cima? Você acertou se pensou nenhum. Mas hoje, esse conhecimento até então restrito a um seleto número de pessoas está acessível para você. Recentemente, cientistas de renome já provaram ser verdade o que o doutor Otto Warburg já sabia há mais de 70 anos. Primeiro, o método foi verificado pelo brilhante cientista da célebre universidade Johns Hopkins, Pete Pedersen. O doutor Pedersen utilizou uma imagem ultra detalhada de um microscópio, tecnologia que Warburg nunca poderia imaginar existir. E constatou que a desregulação da alimentação celular está diretamente ligada à iniciação e manutenção do processo cancerígeno. Só isso já seria uma prova cabal para a eficiência desse método, mas ainda mais. O outro cientista da mesma universidade Johns Hopkins testou a terapia retirando essa substância do metabolismo de 19 ratos e todos eles foram curados. Em ratos tudo bem, mas em seres humanos? Você tem todo o direito de pensar assim. E a resposta para essa pergunta vem num experimento liderado pelo brilhante professor Matthew van der Hayden, do célebre MIT. Em estudo publicado na revista Science, Hayden aplicou a terapia que você terá acesso no metabolismo humano e o resultado... Bem, eu prefiro que você veja com seus próprios olhos. É a prova definitiva da eficiência do método descoberto pelo doutor Otto Warburg. Até mesmo muitos médicos quando veem pela primeira vez essas imagens costumam dizer estamos diante de um milagre. Mas não, se trata da mais pura ciência. Nesse estudo foi realizado um exame chamado PET-CT, uma tomografia que injeta e monitora uma dose controlada do combustível do câncer no paciente. Esse combustível, que normalmente é metabolizado nos rins, será sugado anormalmente pelas células cancerígenas, sendo possível detectar o local do tumor. O paciente a seguir apresentava um sarcoma maligno no estômago e foi submetido à mesma terapia a qual você terá acesso hoje. Quatro semanas depois, não havia mais sinal de tumor no estômago. Veja antes da terapia como a substância aparecia normalmente em seu estômago. Ali era o lugar dos tumores. Depois de quatro semanas, a dose injetada na substância estava sendo normalmente metabolizada nos rins e o seu excesso eliminado na bexiga. Por isso que eu digo, é uma pena que no Brasil esse método ainda seja pouco conhecido. Mas essas poucas pessoas que tiveram contato estão obtendo resultados incríveis e inimagináveis. Como que aconteceu a professora universitária a Couto de Niterói, Rio de Janeiro. Eu estava há meses de fazer uma cirurgia para retirar um tumor na laringe quando decidi tentar esse método. Não tem preço você ver sua evolução, exame após exame até finalmente estar 100% livre. Tudo que ela fez foi cortar o cordão umbilical do câncer e quando isso acontece, ele simplesmente morre de fome. E esse mesmo método, testado pela ciência e aprovado pelas pessoas, eu quero que você acesse hoje mesmo. E quem vai lhe apresentar essa incrível terapia é o doutor Lair Ribeiro, cardiologista e neutrólogo com mais de 45 anos de prática médica. Ele foi médico cardiologista por 17 anos nos Estados Unidos, onde trabalhou em três renomadas universidades e publicou 149 trabalhos científicos em revistas americanas indexadas. Quando voltou ao Brasil, se dedicou a estudar de 8 a 10 horas por dia para buscar soluções naturais eficientes para os problemas da saúde. Foi por essa extensa rotina de estudos que o doutor Lair entendeu com profundidade o trabalho do doutor Otto Warburg e os estudos que comprovam sua tese. Quando entrou em contato com esse material tão valioso, não teve dúvidas de que precisava trazê-lo ao Brasil. Com base nele, o doutor Lair elaborou um passo a passo do método com tudo o que você precisa saber para matar de fome as células cancerígenas. Quer saber do melhor? Ele já é seu. Considere como agradecimento por ter chegado até aqui. Agora, finalmente, você saberá como acessar o relatório especial O Dossier Anticâncer. Com ele, você poderá seguir hoje mesmo as recomendações que já salvaram vidas mundo afora do doutor Otto Warburg e deixar de lado frio na barriga ao abrir um envelope de um exame, acabar com a preocupação por causa dos casos na família, ganhar um poderoso aliado na batalha mais importante da sua vida e poderá ouvir do seu médico a melhor notícia do mundo. Você está livre do câncer. Por falar no seu médico, preciso fazer um esclarecimento. Se, infelizmente, você ou alguém que conhece já está sob tratamento, peço, por favor, que não o interrompa. Saiba que o seu médico é a pessoa mais indicada para saber o que é o melhor para você. A intenção aqui é somente que você leve até ele essas recomendações para contribuir no que mais importa, você, livre dessa terrível doença. É por isso que tenho tanta confiança em referenciar a terapia descoberta pelo doutor Otto Warburg. Ela serve tanto para quem já está fazendo quimioterapia ou algum outro tratamento convencional, como para quem simplesmente deseja arriscar essa preocupação da vida. Afinal, não há contraindicações e nem efeitos colaterais. Alerta! As recomendações aqui apresentadas são embasadas em pesquisas científicas de instituições renomadas. Porém, a Jolivi não apoia a automedicação e a interrupção do tratamento sem o conhecimento do seu médico. Sempre converse com um profissional de saúde de sua confiança sobre qualquer questão relativa à sua saúde e bem-estar. Bem, aqui não teria nem tempo nem espaço necessário para passar o método que pode matar o câncer de fome. Por isso, o Dr. Larry Ribeiro organizou o relatório especial O Dossier Anticâncer na série exclusiva dele de publicações. E por que você precisa acessar o método agora? Bem, não adiantaria de nada você chegar até aqui e depois desistir da sua saúde. Esse é um esforço para que você seja uma das poucas pessoas infelizmente com acesso a esse método revolucionário. E digo infelizmente porque meu poder de divulgação aqui é limitado e também porque esse método contraria interesses poderosos de forma que eu não posso garantir por quanto tempo ele ficará no ar. O que eu posso garantir é que esse método está disponível no melhor canal possível para você. Ele faz parte da série do Dr. Laero Ribeiro na Jolivi, uma empresa dedicada à produção de recomendações e conselhos de saúde natural. É uma companhia 100% independente que garante total liberdade ao Dr. Laero Ribeiro porque não está compromissada com nenhuma outra entidade, sem vínculo com a indústria farmacêutica e que não aceita a patrocínio da grande mídia. A Jolivi é associada à Agora Inc., que faz esse mesmo trabalho independente em países como Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, França, Suíça e África do Sul. Juntos, travamos uma mesma luta de Davi contra Golias. Mas deixo claro mais uma vez, nem o Dr. Laero Ribeiro e nem a Jolivi têm nada contra a medicina, os médicos ou tudo o que te ajuda. O que fazemos aqui é recomendar terapias eficientes que visam tratar e reverter as causas das doenças que mais te ameaçam. Por isso, eu lhe peço, acesse agora mesmo o relatório especial O Dossiante Câncer. E o que você pode fazer para ter acesso completo a essa terapia revolucionária? Bem, desde que o Dr. Laero Ribeiro se juntou a Jolivi, ele mantém nela um canal onde pode dar todas as suas recomendações sem censura. Ele se chama Palavra do Dr. Laero Ribeiro. Todos os meses, ele prepara um relatório onde faz revelações de saúde natural que você certamente não encontra na mídia tradicional, nem mesmo nos inúmeros vídeos pirateados dele pela internet. São relatórios e podcasts inéditos que estarão inteiramente à sua disposição. Como falei, Lyle tem total autonomia para abordar qualquer assunto, por mais controverso que seja. Porque o que interessa é fazer com que você viva mais e viva melhor. Por isso, peço que você acesse agora o relatório especial do Oceante Câncer e aplique o método hoje mesmo, do conforto da sua casa. Basta você se inscrever no Palavra do Dr. Laero Ribeiro e acessar não apenas esse, mas todos os seus relatórios exclusivos. Você também terá acesso imediato a relatórios exclusivos, relatório número 1, combata de verdade o câncer de pele. Relatório número 2, derrube os mitos da medicina e conquiste a saúde de verdade. Relatório número 3, contra a pressão alta, um poderoso mineral. E mais, muito mais, todo mês, um relatório diferente abordando um lado desconhecido da saúde verdadeira. Conteúdo extra, ebook exclusivo Emagreça Comendo, o best-seller que vai virar a chave do seu organismo para o modo de emagrecimento. Série de podcasts Os Segredos da Mente, técnicas fundamentais de mindfulness para aumentar o seu poder de foco e concentração. Antes de liberar seu acesso a todo esse material, um último esclarecimento. O objetivo do Dr. Lair Ribeiro na Jolivi é o de promover o contato direto com você, que é o único dono da sua saúde. E esse é o canal ideal para ele, porque, como já falei, é o único lugar que não tem vínculo ou patrocínio com grandes grupos. E desde que o Dr. Lair Ribeiro aceitou trabalhar com Daniel Amstaldem, CEO da empresa, ele estabeleceu uma condição da qual não abre mão. A assinatura do Palavra do Dr. Lair Ribeiro deve ser acessível a todos, sem exceção. Portanto, agora finalmente responderei a pergunta. Como posso me tornar assinante do Palavra do Dr. Lair Ribeiro e acessar o seu relatório especial ou dossiê anti-câncer? Como já falei, você vai encontrar um passo a passo que segue a brilhante descoberta do Dr. Otto Warburg nas suas principais qualidades. O método é simples, relativamente fácil de seguir e acessível a todos, sem remédios caros, sem cirurgias, sem plano de saúde. Dessa forma, não faria o menor sentido se a série tivesse um preço alto. Portanto, somente por meio desse vídeo, você poderá aproveitar essas recomendações únicas com o seguinte benefício. O preço normal da série Palavra do Dr. Lair Ribeiro, cobrado no site da Jolivi, é de R$190,80 anuais. Mas hoje, você poderá acessar todo o conteúdo por muito menos. Por aqui, será apenas R$12,90 ao mês. E se preferir pagar à vista, ainda terá um desconto. Basta acessar o botão abaixo. Se você não conhece a Jolivi e nem o Dr. Lair Ribeiro, eu entendo que possa estar receoso em assinar algo que ainda não viu. E não tem problema nenhum. Pensando nisso, a Jolivi oferece uma condição especial se você adquirir agora o relatório especial do Cian de Câncer. É a garantia total de 45 dias. É justamente para que você e o maior número de pessoas possível possa se beneficiar dessas recomendações. Hoje, você terá 45 dias de acesso gratuito e restrito e ilimitado a toda a série palavra do Dr. Lair Ribeiro, que é onde está o relatório especial do Cian de Câncer. Se por qualquer motivo você decidir interromper sua assinatura, a Jolivi devolve 100% do seu dinheiro, sem burocracia. Basta mandar um e-mail dentro desse prazo para cancelamento arroba www.jolivi.com.br E tanto o método com base na descoberta do Dr. Otto Warburg como todos os outros relatórios continuarão sendo seus. Isso é estar compromissado com a sua melhora. Para finalizar, gostaria de lembrá-lo que esse valor é apenas para cobrir eventuais despesas com a produção desse conteúdo inédito. Você não vai encontrar essas mesmas recomendações em outro lugar. E como já falei, aqui não existe pagar para ver. Você tem 45 dias garantidos para pedir o seu dinheiro de volta se quiser. Ou seja, você não tem nada a perder para acessar esse método inédito, que serve tanto para quem já está sob tratamento, quanto para quem felizmente não desenvolveu a doença. Afinal, não podemos saber quando ou se as células cancerígenas estão se desenvolvendo dentro de nós. Mas finalmente, podemos tomar ações efetivas contra elas e erradicarmos de vez essa doença terrível de nossas vidas. Lembrando que se você estiver vendo esse vídeo num celular ou tablet, o palavra do Dr. Lair Ribeiro é totalmente adaptado a esses dispositivos. Não é necessário ter um computador para poder acompanhar o método ou mesmo se inscrever. Esse é um ambiente 100% seguro tanto para computadores quanto para seu dispositivo móvel. É só clicar ou tocar no botão abaixo para garantir sua assinatura. e o que você está fazendo ou não pode Bonex, ou pelo Nair Ribeiro e o que você está fazendo ou não pode usar a nossa universidade ou apenas um ambiente ou não pode ser o fluxo móvel Obrigado.